Abertura Como é o seu nome mesmo? Idelma A Idelma estava lá dançando na... Gente, quem é fã não tem essa Dança na chuva, dança em qualquer lugar, né? A Idelma, a mãe e... Filha, só a Carol A Carol que é filha, né? Ela estava me contando aqui em off Que ela trouxe a mãe como presente de aniversário Para curtir a Blitz Exatamente, minha mãe é aniversário dela E assim, como eu cresci Me tornei fã da Blitz, né? Por causa da mãe Por causa da minha mãe Meus pais, na verdade, ouviam, né? Era direto e eu acompanhei Cresci ouvindo Então, assim, eu tinha um sonho também, na verdade De conhecer, de assistir o show da Blitz Então, assim, aproveitei o show agradável, né? Que foi o show com o aniversário da minha mãe Falei, opa, um momento especial Para realizar o sonho E também, gente, ela estava me falando aqui em off Que vocês não são de Ribeirão Pires Não, somos de Suzana Olha, tá vendo aí, ó O pessoal do estado todo Veio para aqui para o festival de Ribeirão Pires, né? Agora me conta aqui, você Primeiro show da banda Blitz, né? E como é que foi? Acabou de acabar o show? Maravilhoso Assim, eu estou muito emocionada Tomei muito suva, mas valeu muito a pena Muito emocionada e muito molhada também, né? Muito molhada também E, assim, eu estou sem palavras Porque foi um show maravilhoso, né? Ribeirão Pires recebe a gente Maravilhosamente bem E, assim, estou muito emocionada De ter vindo com a minha filha Que amanhã é meu aniversário Parabéns, já, né? E a gente veio, assim, já começamos a comemorar hoje, né, Carol? Já iniciou as comemorações E com esse show maravilhoso Super emocionada Evandro de Mesquita Banda maravilhosa Que eu, assim, sou fã, assim, desde 1900 e... Alguns anos 81, 82 Isso, me conta um pouquinho dessa história Como é que surgiu o amor pelo Evandro Mesquita Com a banda? Foi a primeira vista? Como é que foi? Foi demais Foi, assim, na nossa adolescência Tempo, assim, de escola Hum, sempre gostou de rock Isso, exatamente Fazia pecinha de escola Pecinha de teatro E todo mundo queria Os meninos, né? Principalmente, queriam, assim Imitar o Evandro de Mesquita Ah, é? É E a gente, assim, brincava bastante, né? Então, a gente foi acompanhando A gente se tornamos fã, assim Das músicas Assim, os momentos, assim Eles são muito alto astral A banda, assim, é maravilhosa Simpáticos, né? Eles, assim São muito carismáticos Levantam bem, assim, gente E, assim As músicas são maravilhosas Vocês viram, né? Puderam acompanhar Que foi um show Sim, um show Animado, animado Mas, vem cá Você é aquela fã que Colocionou os discos Os DVDs Como é que é? O CD é aquilo, né? Não, eu conheci A Blitz Era disco, né? Não era nem CD Era Não vai falar a idade Aí é Mas CDs As músicas Depois foi CD Assim, acompanha mesmo Aniversário As músicas Acompanha a gente Natal, ano novo Quando tem festas Reuniões de família No karaokê Que coloca até hoje É Blitz Que o povo gosta Pra comemorar Pra brincar Pra relembrar Maravilhoso Maravilhoso Muito feliz De ter tido essa oportunidade O show deles é maravilhoso Então, hoje foi o sonho realizado da mãe, né? Com certeza Com certeza Nossa, que emocionante Estou satisfeita Só teve uma parte da foto, né? Me conta Posso registrar? O que aconteceu? Enfrentei a fila Quer dizer, na realidade A minha filha conheceu Uma moça Que é muito É lá de dentro Do pessoal deles, né? Ah, você foi Entir na foto com ele Antes do show Isso, exatamente O que aconteceu? Gente, ela tá rindo Pra não chorar, é isso? Exatamente É aquela expressão Rindo pra não chorar Nossa, na hora que a gente Viu a foto Não tiraram a foto Não acredito Ficou... Nossa, que coisa Gente, como assim? Nossa, foi Olha, se a banda Conseguir ver esse vídeo Pelo amor de Deus Tirem uma foto com ela, né? Tinha alguém tirando foto Mas assim, né? Tirou com o meu celular Mas... Ou quem tá vendo, né? Que tava lá Fala assim, eu tirei Entre contato Isso, obrigada É desse jeito mesmo, né? Fomismo, fomismo Mas vem cá Qual a sua profissão? Agora eu sou do lar Mas assim A minha área sempre foi Era da saúde Eu trabalhei mais de 25 anos Em farmácia E agora Eu tô parada, né? Continuando um pouco, né? Continuando, descansando Já trabalhou bastante Agora tá descansando Agora a filha Olha que leva a mãe Pra passear Exatamente, assim Que bacana E deu um prejuízo, viu? É, né? Passou por todas as barraquinhas Eu quero isso, quero aquilo Mas pra comemorar o aniversário Valeu a pena É isso aí Esse era o meu ponto Próximo ponto da entrevista Fala aí O que vocês estão achando Do festival de chocolate? Maravilhoso O que você comeu Que gostou mais? Me conta Nossa, eu quero Eu comi um lanche Ela foi assim Porque eu... Isso, eu acho que foi muita coisa Não, é Ansiedade, né? Ansiedade Juntou tudo E a fome Nossa, tava maravilhosa As barraquinhas maravilhosas O pessoal atendeu a gente muito bem Ó, tá vendo o feedback É importante do festival Né? Assim, sempre com um sorriso no rosto Foi muito legal, né? Foi Comi um lanche maravilhoso De calabresa O rinagrete maravilhoso Tá vendo? Não é só chocolate, né? Isso que fica... E de sobremesa Tomei o chocolate quente Aí, ó Fez o combo completo E comi o estrogonofe De chocolate De chocolate Olha só, tá vendo aqui, ó Maravilhoso Semana passada Aqui o nosso café móvel Trouxemos o pessoal do chalé Que faz o estrogonofe de chocolate Divulgamos Tá aprovado? Aprovadíssimo É diferente, não é? Tem umas castanhas de caju, né? Nossa, a gente comentou, né? A gente ainda comentou Essa foi a surpresa, né? Você não esperava, né? Maravilhosa As barraquinhas Nossa, uma mais gostosa Que a outra Tudo gostoso O único probleminha mesmo Que estragou foi a chuva, né? Mas deu pra curtir Nossa, mas mesmo com chuva Mas espero que Ribeirão traga mais vezes Blitz Porque Olha É uma atração, assim Que precisa Porque eles são São Paulo é carente da Blitz, né? Então eu acho que Importante você falar isso mesmo É sério, é verdade Eu tinha muita Muita vontade Quando eu vi o anúncio Falei não, preciso ir Nem acredito, né? Não acreditei Porque eu falei é sério Exatamente São Paulo é carente da Blitz Então E a Blitz Já fica uma sugestão Pro próximo ano Pro festival Traga O ano que vem O ano que vem Ribeirão, por favor Blitz Né? Eu vou poder Fica aí o O recado pro pessoal Aí do festival Tá vendo aí Elogios, críticas Muito bacana Ó, gente Adorei entrevistar vocês Conheci um pouquinho Da história de vocês Com a banda Blitz Também Muito obrigada Pela entrevista Tá bom? Imagina, obrigada Foi um prazer Falar com vocês Pena que não Deu pra falar muito bem Porque aconteceu um equívoco Mas assim Eu tô encharcada também Mas foi maravilhoso Obrigada Ribeirão Pires Porque foi maravilhoso E todo o pessoal Das Barraquinhas Também que merece O nosso Porque trataram a gente Muito bem Né, Carol? Todos eles Todos eles Segurança também Vocês nosso rapaz Maravilhoso Entrevistam Ó, tá vendo Obrigado Estamos falando de coração Estamos falando Fazer média Estamos sendo sinceros E agradecemos por tudo Né? Sim, com certeza Carinho Isso aí E a gente fica por aqui Com mais uma cobertura Mais um dia E amanhã A gente está de volta A atração principal É o grupo Camisa de Vênus Tá bom? Então você não deixe De acompanhar aí A Rádio Aguardiã Trazendo aí as novidades Entrevistas E todas as novidades Do evento, tá? E não posso deixar De terminar, né? Fazendo um agradecimento Aos nossos patrocinadores Que começam com Água da Aguardiã Direto da Fonte Atomic Energy Drink Velho Barreiro Experimente Cachaça com Café Bill Gypsy Santa Edwurst E Hotel Pilar Um beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã Em E até amanhã